Nesta semana, foi celebrado o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas e o Ministério da Saúde lançou uma campanha para combater a transmissão da doença no Brasil. A campanha começou a ser veiculada na TV, rádio e redes sociais nesta quarta-feira. O objetivo é conscientizar a população para combater a transmissão da doença. Segundo as autoridades em saúde, a prevenção começa dentro de casa com hábitos simples, como a limpeza do quintal para evitar os criadouros. As formas mais habituais de transmissão da doença de Chagas são quando o parasito entra no sangue a partir do contato das fezes do inseto com a pele ferida, pela ingestão de alimentos contaminados pelo barbeiro, por transfusão de sangue e de forma congênita da mãe contaminada para o filho via placenta. Dados do boletim do Ministério da Saúde mostram que nos últimos 19 anos houve queda na taxa de mortalidade, mas ainda morrem 4 mil pessoas a cada ano no país por causa da infecção. Temos uma estimativa de aproximadamente de 1,9 a 4,6 milhões de pessoas infectadas atualmente, que representa cerca de aproximadamente de 1 a 2,4% da nossa população. O governo federal incluiu a doença de Chagas crônica na lista nacional de doenças graves e de notificação compulsória. A meta é sistematizar os dados. Outra ação é o apoio financeiro de 6 milhões de reais para o projeto Integra Chagas, que visa aumentar a oferta de exames e tratamentos na atenção primária. Tem também o projeto Cuida Chagas, voltado para mulheres de idade fértil e crianças. O Ministério da Saúde se compromete a continuar trabalhando para erradicar as várias formas dessa doença.